O assunto é com Murilo Rocha. Olá. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, o assunto é, logicamente, essa decisão de ontem por volta de onze horas da noite, quando se tomou conhecimento dessa decisão do ministro Nunes Marques e logo depois as repercussões aí, senador Rodrigo Pacheco, deputado estadual, presidente da Assembleia, Tadeus Martins Leite, foram, vamos dizer, os arautos dessa notícia sobre o adiamento aí por quatro meses, cento e vinte dias do prazo aí que se encerrava para aprovação de uma solução para que Minas volte a pagar a dívida que tem com a União. E aí, Lucas, Luciana, ouvinte, tem muitos aspectos para a gente discutir em cima disso. Vou abordar aqui apenas dois deles hoje, mas enfim, isso a gente vai continuar discutindo por muito tempo. E quais são esses? Primeiro, do ponto de vista e político, quem perdeu, quem ganhou com esse adiamento. Acho que é fácil da gente ter essa percepção, basta a gente ver logo após a decisão quem foi para as redes sociais manifestar e quem está calado até agora. O governador Romeu Zema até agora está calado, não se manifestou. O principal interessado na renegociação da dívida de Minas Gerais está calado, ou para reclamar, ou para comemorar, para falar qualquer coisa. Nada, nenhuma palavra, nenhum secretário, ninguém. O vice-governador ninguém se manifestou. Ou seja, o governo ficou perdido, ficou escanteado, foi deixado de lado nessa negociação, se ausentou, na verdade, dessa negociação, se preferiria ter um termo mais forte, se omitiu dessa negociação. Quis empurrar o regime de recuperação fiscal goela abaixo da população e da Assembleia sem nenhum tipo de discussão e não conseguiu, viu que uma outra porta foi aberta, não quis negociar, se manteve intransigente e foi escanteado do processo, do diálogo, foi aí realmente ficou de fora e após a decisão de ontem, você vê até agora nem uma manifestação oficial do governo de Minas Gerais, volta a repetir, o principal interessado neste assunto é a renegociação da dívida do Estado, mesmo que fosse para falar, olha, não gostamos, acho que a solução era votar logo o regime de recuperação fiscal, não, calados, nada, nenhuma palavra. Então, não há dúvida, perde Romeu Zema, perde o ex-governador Matheus Simões, perde o secretário de governo, Gustavo Aladazes, que foi colocado no posto, alçado esse posto para melhorar essa interlocução com a Assembleia e no principal projeto, pouco participou, assim, vamos dizer, publicamente, lógico que ele trabalhou muito nos bastidores e tal, não tenho dúvida disso, mas, não sei se foi, não foi autorizado, né, a gente não viu ele falar muito disso, né, durante esse processo, essa reta final, falou pouco e quem ganhou nessa história, politicamente, colheu os louros aí dessa negociação, sem dúvida nenhuma, é, senador Rodrigo Pacheco, que foi quem capitaneou, falou, ó, temos uma nova proposta, os deputados de oposição na Assembleia, que conseguiram retardar aí a votação com recursos legais, né, obstrução de pauta, uma série de coisas, foram adiando a votação na Assembleia e, por fim, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, foi muito habilidoso, porque ele conseguiu manter a tramitação do regime nas comissões, chegou a marcar ontem, ele chamou a coletiva para marcar a votação para a tarde de hoje, ontem ele anunciou que seria votado hoje o projeto, ou seja, ele não contrariou o rito, ele não precisou passar por cima do rito da Assembleia, fazer nenhuma jogada para poder adiar ou retardar, ele cumpriu o rito sem desagradar o governo de Minas, mas sabendo que também provavelmente teria uma decisão do STF adiando o prazo, ele já havia falado que essa seria a melhor saída, então ele comemorou essa decisão sem desrespeitar o rito da Assembleia, ele como presidente, então ele ficou bem no cargo de presidente, porque ele manteve ali os trâmites normais, regimentais, ele seguiu o regimento, mas ao mesmo tempo também fez parte dessa mesa de negociação, dessa mesa de diálogo por uma nova solução. Então essa é uma parte sobre quem se destacou, quem se omitiu, quem se anulou, quem sumiu, quem perdeu neste debate. Essa é uma discussão também aí interessante que a gente vai fazer ao longo de muito tempo. A outra discussão agora é o que fazer, beleza, temos 120 dias, temos 4 meses, aí se pensar que mês de janeiro, esse final de dezembro e o mês de janeiro são pouco produtivos, temos na prática praticamente 2 meses para sentar e elaborar uma nova proposta. E aí que a coisa se complica, porque não há consenso, né? Aquela proposta do Rodrigo Pacheco, que levou, do senador Rodrigo Pacheco, de federalização, ela não agrada a muitos parlamentares, mesmo quem votou contra o regime de recuperação fiscal do governo Zema, não acham a saída do regime de recuperação fiscal. Há o entendimento que não há prazo suficiente para essa federalização para chegar ao valor das empresas, né? Para fazer o trabalho aí de, né, que eles chamam de valuation, né? Quanto vale cada empresa, CEMIG, COPAS, o governo federal teria que fazer esse trabalho. Isso deve, no mínimo, 6 meses, 1 ano, talvez, para chegar a isso. E não há esse prazo, ou seja, além de outras implicações legais que a federalização implicaria. Então, essa saída não é a melhor. Ontem, a prefeita de contagem, aqui, depois que acabou a entrevista, ela falou e falou abertamente, então não estou fazendo nenhuma inconfidência, não. Ela falou que não acredita que é o melhor caminho à federalização também. Ela é contra o regime de recuperação fiscal, como era posto pelo governo de Minas, mas se disse muito preocupada com essa proposta de federalização, que ela acha que os municípios perdem. Se já há uma gestão complicada hoje da COPAS, da CEMIG, com o governo do Estado, imagina isso nas mãos da União, com esse distanciamento dessa gestão. Então, ela disse que definitivamente não é a melhor solução. O que é um novo movimento, talvez a terceira via, é um pouco o que o deputado federal Aécio Neves já tinha falado, mas antes do deputado federal Aécio Neves, o pessoal aqui do Sindifisco, da FENG, o próprio doutor Onofre, que teve com a gente ontem, em uma entrevista aqui, doutor Onofre Batista, aqui na TV Bande Minas, ele vem batendo essa tecla há muito tempo. É realmente renegociar o valor desta dívida, quanto vale essa dívida, quais juros estão aí cobrados de forma excessiva e abusiva, os índices de correção, o que dá para a gente tirar disso aí, padronizar, e outra coisa, o que a União deve em Minas Gerais, nesses últimos 30 anos, fazer um encontro de contas para reduzir o valor da dívida. O que está todo mundo, esses adeptos dessa terceira via, ou seja, não ao regime de recuperação fiscal e também não à federalização, não à proposta do Pacheco, eles estão falando o seguinte, primeiro se negocia o valor da dívida, depois se discute como vai se pagar a dívida. Então, você está se defendendo, sentar com o governo federal, mas aí precisa de liderança, precisa de alguém que lidere esse processo. Não dá para se omitir nesse momento, precisa de alguém que liderar. Sentar e falar, olha, o valor não é esse, não é 160 bilhões de reais. Vamos chegar num novo valor aqui. Depois de chegar nesse novo valor, vamos discutir como vamos pagar esse valor. Essa é a proposta que vem ganhando corpo, alternativa tanto ao regime de recuperação fiscal do governo Zema, como também à proposta do senador Rodrigo Pacheco. Essa é a nova proposta que vem ganhando corpo e que deve ser levada aí à mesa de negociação, até para caber dentro desse prazo curto de 120 dias. Como eu disse, essa proposta de federalização demoraria para sair do papel. Então, vai se caminhando para isso, para um desenrola da dívida mineira, para sentar com o governo federal e falar, olha, vamos negociar aqui, qual o programa desenrola que o governo federal faz, propõe para o cidadão comum, vamos fazer com os estados, porque vale lembrar, o que for aplicado para Minas também pode ser aplicado, deverá, terá que ser aplicado em outros estados também. Então, pode até abrir aí, Minas pode até liderar esse movimento de renegociação da dívida, essa questão de um novo pacto federativo, mas aí passa por isso. Então, talvez esse seja o caminho de chegar a um novo valor e de uma nova forma de pagamento, sem penalizar de forma brusca o servidor e sem ter que entregar às empresas estatais de Minas Gerais, leia-se Codengi, Copasa e Semig. Essa é a proposta hoje que tem mais adeptos, vamos dizer assim, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, no Congresso, entre os deputados mineiros. Agora, há uma proposta ainda do senador Rodrigo Pacheco, que o governo já tinha cenado positivamente, mas que parece ter pouco tempo hábil aí, é muito curto, 120 dias, parece que é um prazo longo, não. É uma prorrogação curta para um assunto tão complexo. Então, há esse aspecto político de quem ganha e quem perde, e há o aspecto prático mesmo de ter que se achar uma solução em quatro meses, que na prática vão ser em pouco mais de dois meses, contando aí esse recesso parlamentar e tudo mais. Mas foi uma vitória, vamos dizer mesmo que provisória, para os servidores que temiam um enforcamento dos seus direitos, dos seus vencimentos com o novo regime, e também para quem é contra a questão da privatização ou federalização das estatais mineiras. Mas esse assunto ainda vai render aqui muitos comentários, entrevistas, enfim. acompanhem aqui, porque, né, todo aqui na Band News, um segundo, tudo pode mudar. Vocês viram ontem, né, a votação marcada para hoje, a decisão ocorrendo ontem, por volta aí de 11 horas da noite, no apagar das luzes mesmo, aliás, os 45 segundos do tempo, a decisão do ministro Nunes Marques, aí dando uma liminar que suspende, né, que dá mais 120 dias para a renegociação da dívida do Estado de Minas Gerais. É isso, Lucas, Luciana.